Fala Brasil, boa tarde pessoal. Eu estou aqui hoje, gente, para falar dessa punk. Nada mais é do que umbigo ou coração de banana, da bananeira. E vou falar das propriedades que ele tem, que ele possui. Ele é rico em minerais, especialmente o cálcio, cálcio e ferro. E por ele ter esse benefício, ele previne a osteoporose, né? É muito benefício para os ossos e para o sangue e para a nemia também. Então previne a osteoporose e tem cálcio. E ele puro, pessoal, eu não gosto dele comer ele puro, mas se colocar um carne moída fica muito gostoso. Eu estou querendo fazer esse aqui, nem sei o que eu vou colocar. Eu não vou gravar ele todo, fazendo todo, porque senão vai ficar muito extenso. Aí a gente vai tirando as capinhas, corta aqui e vai tirando. A gente vai pegar e cortar só o miolo de dentro, aquele bem mais novinho. Esse aqui é pequeno, esse não vai dar muito essa semente que eu jogo fora. E coloca, gente, porque ele vai ficar um pouco escurecido. Eu coloco na água com vinagre, mas eu coloco na água com sal, que eu não posso usar vinagre. Então eu vou ver se eu preparo ele aqui. Então, pessoal, olha que eu tirei as capinhas que eu tirei. Olha o que restou. Agora eu vou cortar. Eu vou colocar na água com limão e sal. Ó, gente, tem que ferventar. Mais de uma água. Pica aqui em rodelinhas bem finas. É... Coloca para ferver. Tira... faz uma... escalda ele bem e depois refoga com os temperos que vocês quiserem. E com carne imírica muito gostoso. E é muito nutritivo. Eu vou picar. Aqui está, gente, o umbigo da bananeira e coloquei no sal e limão. Quem quiser colocar no vinagre pode colocar. Eu estou falando isso para vocês, gente, porque se você tiver em casa, que a gente não acha para comprar. Então dá para fazer mais quantidade com mais de um. Porque tem que tirar com as capinhas todas. Tirar só o branco do meio. E agora eu vou colocar para ferventar. Aí, pessoal, estou ferventando. Coloquei para ferventar. Então vai escaldando várias vezes para... Para poder sair aquela nódula. Sair a nódula. Aí depois a gente... depois de bem escaldado, várias vezes, a gente refoga. Então aí fica pronto. Fica a critério de vocês. Vocês colocam os temperos que vocês quiserem. Vocês colocam carne. Se você fazer carne moída é muito gostoso. Eu gosto com carne. Eu não sei com o que eu vou fazer hoje, não. Mas... O bom não seria mexer com colher de alumínio, né? Mexer com colher de pau, né? Para ele não ficar tão escuro. Mas tem dias que ele está apanhado. Esse umbigo de bananeira. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que estão me apoiando aí no canal. Meu muito obrigado e tenha uma boa tarde. Fiquem todos com Deus. Tchau.